Após tanto tempo que tão bem me fez Vivendo a certeza e nunca o talvez E que eu seria pra sempre feliz Senti minha vida faltando um pedaço Na felicidade que apertava o passo Cada vez mais longe fugindo de mim Veio a lua e vento que eu sofria Sua luz prateada queria Que em meu rosto voltasse o sorriso Desistiu e chorando se foi Veio o sol clareando depois Que assistindo ao meu sofrimento Escondeu-se entre nuvens e o vento Trouxe a chuva pra chorar comigo Quem sabe um dia eu possa aprender Encontrar amor onde possa ter Ensine meus olhos ver o que é vingir Enquanto espero esse dia chegar Eu tento tirar esse pranto do olhar O choro do tempo que sei que perdi Veio a lua e vento que eu sofria 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 Sua luz prateada queria Que em meu rosto voltasse o sorriso Desistiu e chorando se foi Veio o sol clareando depois Que assistindo ao meu sofrimento Escondeu-se entre nuvens e o vento Trouxe a chuva pra chorar comigo Trouxe a chuva pra chorar comigo Trouxe a chuva nunca